Eu era quase um santo, virei raparigueiro A mulher me deixou e agora tô solteiro Na minha vaquejada eu só quero farrear Da sexta pro domingo é tomar cana e namorar Casar pra quê? Casar pra quê? Ser solteiro é bom demais, nunca mais vou me prender Casar pra quê? Casar pra quê? Vaqueiro topo berrando as miserrinhas vem gemer Se embora não lhe o vaqueiro, casar pra quê? Cuida seu rio, é melhor sozinho do que mal acompanhado Desmantelando continua! Eu era quase um santo, virei raparigueiro A mulher me deixou e agora eu tô solteiro Caí na vaquejada eu só quero farrear Da sexta pro domingo é tomar cana e namorar Casar pra quê? Casar pra quê? Ser solteiro é bom demais, nunca mais vou me prender Casar pra quê? Casar pra quê? Vaqueiro topo berrando as miserrinhas vem gemer Casar pra quê? Casar pra quê? Ser solteiro é bom demais, nunca mais vou me prender Casar pra quê? Casar pra quê? Vaqueiro topo berrando as miserrinhas vem gemer Casar pra quê? 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 Amém.